O que realmente a gente imagina que tem um futuro pro Brasil, me chama bastante atenção. Então, esse final de semana, mais precisamente, aconteceu a 17ª premiação do concurso Jovens Escritores, promovido pelo Grupo O Dia de Comunicação. Zanviana conferiu a satisfação dos pais, dos professores e mais do que isso, gente, a valorização da educação. Você já imaginou se não existisse professor pra cuidar da gente? Será que teria uma comunicadora aqui olhando pra vocês e se comunicando? Seria difícil, né? Bora conferir. A banda História Contada fazia a alegria dos presentes durante a solenidade de premiação dos vencedores do 17º concurso Jovens Escritores. O projeto é uma realização da Fundação Otávio Miranda e Fundação Quixote, em parceria com o Jornal O Dia. Esse projeto é maravilhoso. Todas as pessoas que o conhecem têm um respeito muito grande por ele. Ele, além de estimular a escrita e incentivar a leitura, ele faz com que as pessoas sejam premiadas, né? As pessoas sejam reconhecidas. E esse reconhecimento ocorre não só na sala de aula, como no seio da família. O secretário municipal de educação, professor Chimenez, participou da tarde de premiação dos jovens escritores. Estava feliz, pois três alunos de escolas municipais foram agraciados. Nós que fazemos a rede municipal de educação, nós fazemos todo um trabalho contínuo que faz com que essas crianças consolidam o processo de escrita e de leitura, que é o que vai abrir porta para o conhecimento. Tem uma alegria muito grande estarmos aqui, premiando três alunos nas duas categorias. A Angelina, da escola municipal Alcides Lebre, e dois alunos da escola municipal Nossa Senhora da Paz, ensino anos finais. O concurso Jovens Escritores é tradição no calendário teresinense. Como o único impresso em circulação no Estado, o projeto é um verdadeiro orgulho para o Jornal O Dia. Para a editora-chefe do jornal Itiara Borges, a iniciativa é uma forma de incentivar a leitura, a formação de senso crítico e prática da escrita por parte dos estudantes. Nós, o Jornal O Dia, do Sistema de Comunicação, temos várias plataformas de formação, ficamos muito orgulhosos de participar, de desenvolver um projeto como esse, que desenvolve a criticidade dos jovens, o incentiva a escrita e o incentiva a leitura, e quem sabe o incentiva a futuros jornalistas. Inclusive isso já aconteceu, né? Já aconteceu, já tivemos estagiários que participaram do concurso e que anos depois vieram trabalhar com a gente lá dentro do Sistema de Comunicação. O concurso Jovens Escritores de 2024 premia as melhores produções textuais com o tema Juventude e Ciência. Ao todo, são 12 trabalhos de estudantes do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. O concurso premia também um professor orientador, autor da melhor dissertação com o tema Ciência e Tecnologia para um Planeta Mais Humano. Vamos aos vencedores! Foram premiados os três melhores trabalhos de cada categoria. O primeiro lugar ganhou um notebook, o segundo lugar uma bicicleta, o terceiro lugar ganhou um smartphone, O professor orientador ganhou um notebook. As produções foram divididas em ilustração para o ensino fundamental menor primeiro e segundo ano, produção de uma carta para o ensino fundamental menor terceiro ao quinto ano, produção de uma narrativa para o ensino fundamental maior sexto ao nono ano, e produção de uma dissertação para o primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Professores orientadores também tiveram que escrever uma dissertação. Ganhador do primeiro lugar na categoria Ensino Fundamental Menor Primeiro e Segundo Ano, o pequeno Danilo Almada produziu um desenho mostrando como ele vê a ciência e o planeta. Eu coloquei o cientista, o planeta Terra, as árvores e os animais e as pessoas. Angelina Adassa, da Costa Oliveira, foi o primeiro lugar da categoria fundamental menor terceiro ao quinto ano. Fez uma carta na qual destacava a importância da ciência e da tecnologia para o nosso dia a dia. Gostei muito do tema que foi eu, a ciência de um planeta melhor. E aí eu fui pensando nas palavras que eu ia colocar. Aí eu fui colocando no meu texto as palavras que estavam mais boas. Você esperava que a tua dissertação fosse ganhar em primeiro lugar? Não, eu não esperava. Porque eu concorri com essas algumas pessoas e eu fui ganhar o primeiro lugar. Em primeiro lugar na categoria fundamental maior sexto ao nono ano, Sara Beatriz Maurício Nascimento criou uma narrativa na qual personagens de lendas folclóricas brasileiras assumem protagonismo nas discussões sobre a preservação do meio ambiente em Teresina. Eu procurei algo que realmente representasse a nossa cidade, Teresina, e que representasse a nossa cultura. Aí o que eu pensei? Pensei nas lendas e trouxe as lendas do Brasil inteiro para cá, para o Piauí, para Teresina no caso. Já premiada no primeiro lugar na categoria Ensino Médio, Larissa da Costa Viana abordou em sua redação a relação da inteligência artificial com a ciência e os benefícios e desafios éticos que ela traz. A inteligência artificial já é utilizada para interventar exames, diagnosticar duas necessidades iniciais, personagens e tratamentos melhorando as chances dos pacientes de recuperação. A vencedora da categoria Professor Orientador Carmen Regina dos Reis Andrade leciona há 25 anos e participou pela segunda vez do concurso Jovens Escritores. Ela produziu uma dissertação sobre como o ser humano pode inovar a ciência. Eu falei sobre a importância da cultura, do desenvolvimento cultural para haver o desenvolvimento científico. Porque se não houver educação e cultura se unindo para o desenvolvimento da ciência, nada acontece, né? Então pode haver desenvolvimento científico, mas o que realmente tem que acontecer é chegar a todos. e começando pela educação, pelos alunos, dentro da escola e dentro das universidades. As escolas dos estudantes vencedores receberam uma placa de honra ao mérito. Todos os trabalhos premiados foram publicados no jornal O Dia em seu tabloide especial dos jovens escritores. Claro que os corações dos pais dos vencedores do concurso se encheram de emoção e orgulho. Como mãe, eu me sinto muito orgulhosa, muito feliz. E assim, ela é uma menina muito esforçada. Agradeço muito a Deus, porque assim, ela sempre se dedicou. Então, ela merece. Eu me emocionei bastante quando eu soube do resultado do concurso. A Angelina é uma criança muito inteligente. Eu sempre entendi com ela a leitura, a escrita. Eu, quando era criança, participava de convulsos também. E tudo é uma experiência muito boa, que ela vai levar para a vida inteira. E a dedicação e a vontade que ela tem de estudar, que ela nunca desista, que seja sempre essa menina estudiosa que ela sempre for. Eu só tenho medo que agradecer a Deus pelo talento que Ele me concedeu, que meu filho é uma bênção na nossa família, na nossa vida. Estou muito feliz por essa conquista. Nossa, vocês assistindo daqui, devem dar aquela sensação. Nossa, eu dando entrevista, vendo tudo aquilo acontecer. Vocês não têm ideia. E eu que estava ali apresentando, eu estava toda hora me arrepiando, emocionada. Porque assim, dentro do nosso programa, Bom Dia News, nós batemos muito nessa tecla. Incentivamos muito a questão da leitura, incentivamos muito a questão da escrita. Incentivamos e trazemos profissionais aqui para dentro do programa. Inclusive, nós temos uma convidada que sempre está aqui com a gente, falando justamente sobre o Enem. E até o Luciano Zafi já participou do nosso programa, nessa questão do incentivo, porque ele percebeu que o nosso Bom Dia trabalha diretamente esse incentivo. Eu acredito que sem educação a gente não vai para lugar nenhum. E não é só com o mundo da tecnologia, que também entra com a educação. Mas a gente entende que escrever, ler, é sim a base de tudo. Tanto é que nós estamos aqui graças a vocês, professores. Então, vocês merecem os nossos aplausos. Vocês, alunos que se dedicam, merecem o nosso respeito. E a gente sabe que o mundo só vai ser melhor dessa forma. Então, hoje eu estou recebendo aqui, na verdade, professores que representam muito bem, alunos premiados, né? Na 17ª edição do concurso Jovens Escritores. E está aqui, do meu lado, a nossa querida aluna Sara, Sara Beatriz, do nono ano, que ficou em primeiro lugar no Fundamental Maior, do quinto ao nono ano, ganhando notebook. E o aluno Kelvin, também, Olímpio Souza, do nono ano, que ficou em terceiro lugar e ganhou um smartphone. Alunos do Ensino Municipal Nossa Senhora da Paz. E, juntamente, ao lado deles, a nossa queridíssima professora e também orientadora, Vanessa Maria de Aquino. São pessoas que merecem nosso respeito, nosso carinho. Vou já falar com você, mas vou apresentar os demais, tá? E, também, ao nosso lado, ali, tem a aluna Maria Eduarda, que tinha fã-clube e que não deixa de ter aqui, também. Olha lá, CTT no pódio. E que, ela tem 18 anos, do terceiro ano do ensino médio, no concurso de ensino médio do Colégio Técnico de Teresina. E ficou em segundo lugar e ganhou, também, uma bicicleta, a bicicleta Houston. E, do lado dela, a nossa professora, que é a professora Elisabeth Rocha. E, a gente fica extremamente feliz de mostrar que esse concurso, na verdade, essa premiação é como incentivo e, mais do que isso, mostrando que é um pouquinho do que vocês estão ganhando por acreditar na educação. E, mais, essa questão de ter professor orientador ajudando jovens no ensino fundamental e médio para que eles cheguem na universidade, na faculdade, sabendo que a orientação de um professor, de um mestre, se faz necessária. Por melhor que vocês sejam, dedicados pelos pais de vocês e mães que dão apoio, mas a gente sabe que um professor é a base de tudo, não é verdade? Aí, eu vou ouvir a professora. Professora, o que falar, nesse momento, de alunos que se dedicam desta forma e que são exemplo para outros alunos e para futuros alunos? É uma satisfação imensa, né? A nossa escola sempre incentivou bastante os alunos em diversas competições acadêmicas, esporte, mas receber um prêmio desse, ainda mais em dose dupla, né? E dois alunos meus, porque outras professoras também inscreveram em seus alunos, é muito gratificante. Porque a gente vive numa era em que a juventude tem sido muito difícil, né? E a leitura, a escrita, tem sido abandonadas, de certa forma. E aí, você ainda ter jovens que se dedicam, que têm interesse e que demonstram vontade de escrever e de se tornar, quem sabe, escritores profissionais, aquece o coração da gente. Nossa, que bom! E uma das coisas que chama bastante atenção é que a 17ª edição, você imagina que nós estamos vivendo uma época da tecnologia, onde tudo se fala muito em mundo da tecnologia, na era digital, e que a gente sabe que a gente tem que acompanhar essa tendência. Mas não desistir da base, do que é fundamental. E aí a gente chama a atenção, de quem está em casa assistindo o nosso programa, que a gente precisa dessa educação, a importância dessa educação. E o Sistema O Dia de Comunicação, em nome do nosso diretor, Dr. Valmir Miranda, juntamente com a nossa querida Tiara, Elayne, e toda a dedicação realmente do Sistema O Dia de Comunicação, nesse incentivo, através do jornal O Dia, veja que nós somos o único jornal hoje existente dentro do estado do Piauí. E não desistimos da leitura, não desistimos da escrita, incentivamos de verdade. E o Bom Dia é essa base de informação que amanhece na casa das pessoas, incentivando. Leia! Ninguém está dizendo para desistir do mundo da tecnologia, porque ninguém vai desistir. A gente vai continuar. E aí a gente chama a atenção para outra professora maravilhosa, que é a Elisabeth Rocha. Elisabeth, estar ao lado da Maria Eduarda, que fã-clube, olha essa princesa aí do lado, né? Assim, ver os próprios colegas incentivando, valorizando, isso é lindo de se ver. O que você tem para falar? Pois é, desde o ano passado, eu queria externar uma coisa que eu vou ter a oportunidade de externar para vocês. Muito bom. Já tinha externado para os meus alunos. Eu gosto muito da palavra impacto, né? Então, assim, o Sistema O Dia, agora eu quero externar publicamente, o impacto desse concurso de redação na escola. Então, assim, a gente só teve conhecimento do concurso o ano passado, e a gente esteve no primeiro lugar o ano passado. E este ano a gente está no pódio de novo no segundo lugar. Então, quando a gente tomou conhecimento, houve uma revolução na escola. Os alunos, eles apresentaram seminários, a gente foi discutir o ano passado o que era minoria, tal qual a gente fez este ano. A gente foi discutir o que é ciência, o que é IA, o que isso tem a ver com humanidade. Então, eu quero deixar claro que essa ação do Sistema O Dia impacta na nossa escola. E o impacto é muito bom, é muito positivo. Então, eu quero aqui manifestar o meu agradecimento. E também uma outra palavra que eu queria também destacar é ressignificar. porque vocês estão na 17ª edição e que todos os anos vocês ressignifiquem, que não seja só mais um ano de concurso, porque esse ressignificar é dizer para vocês que vocês estão impactando lá nas escolas, sabe? Que os alunos, eles estão discutindo, que os alunos estão refletindo, que os alunos, eles estão lendo sobre e eles estão escrevendo sobre. Então, assim, eu estou muito feliz e eu sempre digo para os meus alunos, não é sobre ganhar, é sobre participar. É você materializar aquilo que você leu, o que você discutiu, você materializar no texto escrito com todas as dificuldades que tem na produção escrita, mas saber que é um processo. E só ter os nossos textos, terem vindo para cá e saber que tem uma equipe respeitosa que lê os textos dos nossos alunos, para nós já está muito bom. Claro, está no pódio, é maravilhoso, mas já está valendo. Muito bom. E a gente sabe dessa importância e dessa riqueza, né? A Quixote, a Seduc, o quanto a Secretaria tem investido nessa questão da valorização. Então, a gente fica extremamente feliz e as suas palavras só fazem entender que o mundo só é melhor com a educação. Sem dúvida. Não tem outra mudança. Não tem outra mudança. E aí eu vou aproveitar essa fala sua para falar com a Maria Eduarda, logo em seguida falar com os nossos outros alunos. O que isso tudo significou para você e qual foi a importância que você deu no momento que você estava fazendo essa redação? Que eu consigo ver vocês no Enem. Obrigada. Arrasando, saindo em primeiro lugar com nota mil. Aproveitando aqui a fala da professora Elisabeth, ela fala que não é sobre ganhar, é sobre participar. E, inclusive, foi isso que eu pensei ali na hora. Como tem ali, como apareceu na minha falazinha no jornal, eu tive essa insegurança inicialmente sobre escrever. Fiquei ali, será que eu envio? Eu até falei com um amigo meu, falei assim, que foi o Hélder. Falei, Hélder, eu não vou enviar meu texto. Ele, não está bom, não está bom, eu não vou enviar meu texto. E foi justamente isso que eu coloquei no meu texto. Mas eu falei assim, mas eu vou colocar a minha voz aqui. É importante eu falar o que eu penso. É a minha identidade, é a minha autoria. Isso é meu. Mesmo que eu não ganhe, mas eu participei, eu mostrei a minha voz. Eu mostrei a minha... Eu como indivíduo, como eu penso. Então, isso para mim foi perfeito. E ganhar influenciou também uma questão muito pessoal também, que foi eu pretendo fazer letras portuguesas. E falo assim, poxa, eu ganhei. E é isso que eu quero para o meu futuro. Eu fico, caraca, incrível, incrível. Menina, que liderança é essa? Cheia de fãs. E lá na escola também, está lá todo mundo assistindo. Um abraço para vocês, gente. Um beijo para todo mundo, você é linda. Obrigada. Muito bom. Professora, vamos passar agora para o nosso aluno, né? Para que ele possa, o Kelvin, falar desse momento. E como foi para você fazer essa redação e ainda ter a orientação dos seus professores, da sua professora? Bom, eu acho o papel dos professores incentivando muito importante, porque até então eu não sabia que eu tinha uma habilidade para ir escrever. Eu sou mais de exatas, matemáticas, ciências. E quando a professora me incentivou, eu fiquei na dúvida se eu ia conseguir participar, porque era no Piauí todo, com escolas públicas e privadas. E eu até então não tinha uma experiência em escrever, mas eu decidi escrever com o incentivo da professora. E isso está no pódio, me incentiva muito a querer participar de mais concursos, de mais Olimpíadas e de estudar mais, de escrever mais. Eu acho o papel dos professores muito importante. Parabéns. Que lindo. Agora nós vamos ouvir a nossa querida Sara, né? A Sara Beatriz também, muito querida. E que mostrou para a gente também esse lado meigo. Vocês são lindos. Eu quero dizer para vocês que vocês são lindos. E você viu o que ele falou, né? Há escolas privadas, mas também escolas municipais, escolas que estavam participando, dando direito a todos. Porque é isso que as pessoas precisam saber. Quando você quer se dedicar, quando você quer estudar, quando você quer crescer, não tem esse negócio de ser particular ou não ser. Tudo é você. Você tem que acreditar que você é capaz. Não importa onde você esteja. E quando você tem professores dedicados, ainda mais. O que tudo isso significou para você, Sara? Nossa, significou demais. Assim, eu tinha muita esperança, mas também tinha aquela certa dúvida. Por conta da concorrência, que foi o que o Kelvin falou. E foi muito gratificante, assim. É muito gratificante estar aqui, estar aqui. Enfim... Está feliz. Está feliz. Agora sim, eu queria que, nesse exato momento, vocês fossem a porta-voz. Vocês, professoras também, que não deixem esse mundo tão especial realmente sair de perto dos nossos jovens. Que eles não tenham essa sensibilidade só quando chegar lá no Enem e quando chegar nas faculdades, nas universidades. Mas que eles entendam que há uma necessidade muito grande de pedir socorro para o seu professor orientador. Ele tem que te orientar e ele vai te orientar porque ele é apaixonado. Gente, os nossos professores deveriam ser os maiores salários do Brasil. Mais do que médico, mais do que tudo. Porque a educação é a base de tudo. Isso chega a demonstrar que, através da educação, a gente trabalha o nosso emocional. A gente trabalha o nosso corpo. E a gente consegue ser mais saudável. Então, eu queria muito que vocês representassem, continuassem representando e incentivando. O sistema, o dia, vai continuar nessa luta, nessa batalha a favor. Não é por menos que nós temos o único jornal do estado do Piauí. Porque nós acreditamos na escrita e na leitura.